e aí o esposo pegou essa marmita aqui mas como eu não como ele aí ele preferiu também a gente tomou café um pouco tarde hoje né com a nossa ovo a nossa dieta aí eu falei para ele pegar uma lá nós dois divide a gente tá dividindo que as marmitas daqui é bem grande aí se pegada grande é muito que na verdade eu como minha dieta né mas como eu vim trabalhar com ele ele comprou uma marmitinha que eu não consegui preparar a minha o que veio visitar aqui ó o que que você quer cara você veio com essa comida aqui né belezinha como pode né gente não tinha cachorro nenhum aqui chegou a marmita ele apareceu ele deve ter sentido cheiro de longe tô acostumada já comer comidinha da minha dieta acredita